A União Europeia enquadra-se nesta ideia dos hipócritas e cínicos. Não tem como, não tem como, porque essa é uma evidência. Basta ver as declarações que foram preferidas, as atitudes que foram tomadas, aquilo que se disse e aquilo que não se disse, aquilo que se disse no sábado e no domingo e aquilo que não se disse ontem, ontem e ontem, não se disse hoje ainda, para perceber onde é que se enquadra a questão da hipocrisia e do cinismo. O Estado português tem a responsabilidade, como aqui procurei fazer referência, tem a responsabilidade de cumprir e fazer cumprir com as forças que tem e com o espaço que tem as resoluções da ONU, que também está obrigada a ele. E eu penso que essa questão não está em causa, ou seja, o reconhecimento da solução do conflito passa pela coerição de dois Estados, com a coerição do Estado da Palestina independente e soberano, essa é a posição do governo português e penso que é uma posição que o governo português terá que reafirmar em todas as suas instâncias e tomar iniciativas e ações nesse sentido. Obrigado.